E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão Nani mais uma vez, é rapaziada, tamo aqui com o Tubarão Gaia E nós vamos participar aqui do Eclipse, galera, é isso mesmo No Ártico aqui, eu quero ver esse mapa da extinção Pra ver se a gente tem sucesso aqui, ó Vamos começar agora, rapaziada Que demora, coloquei uns bônus aqui de sobrevivência de comida e de energia Eu quero ver se a gente vai bem na fita, tá rapaziada, beleza? Então vai botando aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho, pô Olha como ficou bonito aqui no mapa, galera Ficou lindo demais, né rapaziada? Vamos lá, aqui é sobrevivência, tá? Não é pra conseguir ponta, essas coisas, beleza? Então eu vou no miudinho aqui, no sapatinho, vou devagarinho Tá rapaziada, é isso aí mesmo Tem muito item aqui pra... Porra, negócio aqui, ó Minha boca, rapaz É lá Será que engoliu um mosquito? É Rapaziada, ó, esse bônus de livre aí, ó, show de bola Não se esquece aí de brotar aquele like Se inscrever no canal Marcar aquele sininho, compartilhar o vídeo com o amigo de você, beleza? Porque o vídeo de hoje vai ser sinistro, moleque Sinistro Eu quero ver se a gente consegue viver bem aqui, hein, galera Nesse mapa aqui, ó Talvez a gente consegue se sair bem aqui, hein Já destruímos o Submarino aqui com nossos poderes do mal Cara, olha isso Tá quase que eu consegui tirar Caralho, não tá nem conseguindo falar direito Caraca, muito sensacional, galera Muito sensacional Vamos lá, joga as raízes aí, ó Vai ficar como? Finistrão Finistrão, beleza Show Show de bola Vamos embora, tuba Desce aqui devagarinho aqui, ó A gente tem que ir em todos os lugares aqui, galera Pra gente poder estar pegando As gemas, tá, galera? As gemas que vem pra gente aí, ó Beleza Show, será que ela explode aqui, ó? Não, não explode, tá? Não explode Tá maneiro Pega tudo aí, tuba Vambora, molecada Vambora Ih 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 Eu tenho que pegar a mãe aqui dessas raízes aqui, rapaziada Pra ver quanto que ela Que a gente pode utilizar ela, beleza? Ó, aqui a gente utilizou três Aqui mais três Aqui mais três Aqui mais três Tem um candanga aqui, hein, galera Vamos tacarrair nele Tacarrair nele Já era Já foi de ralo lá pelo outro lado, mano Lá pelo outro lado Boa, churibola Pega aí, ó Tudo, tuba Pega tudo aí Caraca, sensacional Rapaziada Meu canal de importação E renda extra Tá aí na descrição aí Quem tiver precisando de dinheiro, rapaziada Tá chegando o fim do ano Corre aí E assiste Primeiro link na descrição Tá, rapaziada Primeiro link na descrição aí Boa Vamos aqui, ó Contra a correnteza aqui, ó Contra a correnteza aqui, ó Beleza Tá maneiro Que a nossa vida tá cheia E nós estamos no... Caraca, rapaziada Não é muito bom aqui contra a correnteza não, hein É muito bom contra a correnteza não Mas a gente joga aqui nossa raiz aqui, ó É, moleque Vamos fazer umas brincadeiras aqui, hein Fazer umas brincadeiras Caraca, olha isso Tá louco Ali nem vou tentar, galera Ali nem vou tentar Tá, vamos entrar aqui, ó Por quê, galera? No começo do jogo eu venho pra esses lugares daqui Porque é fácil, tá? Depois quando a vida ficar zoada Aí já viu, né? A vida ficou zoada não tem como vir pra cá, beleza? Como a gente não tem mais turbo Nesse mapa aqui é difícil, né, galera? É difícil você ser limitado aqui com algumas coisas Mas vamos lá, galera Vamos lá Tô me indo bem Até agora tô me indo bem Troca a vida dele Vai embora igual água Já reparou? Vem mais gente com esses poderes aqui, ó Tá indo embora igual água Tá maneiro o geminho aqui pra gente aqui, ó Já ativei aqui o poderzão aqui, ó Joguei ali de novo Ha, 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 moleque Agora sobrevivi Cara, ele ficou minúsculo, mano Ficou minúsculo, olha isso Tá louco Pegou ali, pegou ali Pega os ouro Não, não dá pra pegar os ouro não Pensei que explodir os ouro ali Caraca, já morri, galera Já morri, rapaziada Olha isso Então, galera Eu morri por quê? Vou falar uma parada pra vocês Ele também Não tá com aquela Não tá com os bagulhos full, né, rapaziada? Não tá com as paradas full Então a gente tem que começar a deixar full aí, ó Já subimos de nível aí, ó Tá maneiro Pegamos as baleias aí, ó Boa, explodiu uma lá em cima A gente não tá com vida full Não tá com turbo full Quando a gente começar a deixar os bagulhos full aqui, ó Aí Papai, vai dar bom, hein Ó, já tomou um bagulho de ouro aqui, ó Não tá ruim, beleza? Não tá ruim Vambora Vamos explodir tudo aqui, ó Pra poder ficar como? Bonito, suave na nave aqui Vamos pro baixo, rapaziada Pra depois, quando a gente voltar por cima A gente ter comida ali Assim, não adianta, né? Adianta, beleza Tá maneiro Vambora Isso, garoto Isso aí, ó Repara aí que agora a gente explodiu bonito aqui as paradas Explodiu bonito aqui, ó Pegou uma febrinha de ouro aqui, ó Pra ficar gostosinho Suave na nave Vambora, ó A rebombinha aí pra gente aí, ó Galera, ó É muita bomba Beleza Isso aqui, ó O cara ficou minuscruzinho, galera Ó, ó Essa formiguinha no mapa, cara Olha quem tá fazendo no mapa, cara Olha quem tá fazendo no mapa Tá louco E o trevinho destruiu no geral O trevinho destruiu no geral Beleza Joga a raiz aí, galera Joga a raiz aí, ó Joga a raiz aqui no sub-marino aqui, ó Já era Cara, eu tomo uma gala Caraca Ah, 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 ah Moleque O bichão é insano Tem que respeitar, galera Tem que respeitar Cara, mas a vida tá indo embora igual água Vai ser difícil, tá? Vai ser difícil a gente conseguir completar as missões aqui, hein Vou tentar Mas é aquilo que eu falei pra vocês Vai ser muito difícil aqui, hein Pega aí, ó Boa Pebrinha de ouro Pebrinha de ouro Eu sei que a gente consegue matar aquele mestre lá com Nossos poderes aqui Cara, olha o tamanho desse megalodonte aqui, cara Surreal, galera Surreal Surreal Pega aí, ó Boa Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Pô, queria jogar no PC, galera Graças a Deus Consegui jogar no PC Que demora a atualização, né, rapaziada Demora a atualização Mas tá maneiro Vamos entrar aqui, ó Beleza Olha o chefão aí, galera Olha o chefão aí, ó Olha o chefão aí, ó Vamos ver se a gente explode ele Ah, não explode ele Não explode Mas já A gente embocanhou ali, moleque Já era Destruição total, galera Destruição total Isso aí, molecada Ó, final do ano tá aí, hein, galera Final do ano tá aí Meu canal novo Primeiro link na descrição aí Pra vocês conseguirem Ganhar dinheiro com renda extra Com 30 reais Vocês fazem 2 mil, hein Tem vídeo Deu dando dica aí Que vocês fazem 2 mil Rapaz Ó, ficou complicado agora, hein, galera Ficou complicado 4 gemas só 4 gemas só Mas tá maneiro Vambora Pega tudo aí, tuba Caraca, galera Ih, deu ruim, galera Deu ruim Será que eu desci de novo? Era pra só Já era Ih, morri, moleque Morri Morri, mas tô de volta Morri, mas tô de volta Bora Isso aí, tuba Isso aí, ó Tinha aqui por cima aqui, ó Vamos no último estágiozinho aí Pegamos mais gemas aí, ó Vamos lá Vamos subir aqui Pra gente tentar Pô, tinha que virar aqui, galera Pegamos o Megala aqui, ó Show Pebrinha de ouro Pebrinha de ouro Pra ficar gostosinho Pebrinha de ouro Pra ficar topzera demais Gaiola das Popoduda ali, ó Será que explode? Não explode, galera Não explode 5 geminhas Ou tá bonito Não tá ruim, não Nossa vida Indo embora, galera Pega esse Megala aqui, galera Pega esse Megala aqui Tinha que virar o mapa, galera Tinha que virar o mapa aqui Pra gente poder ficar com Suavezão aqui Vamos tentar passar pro outro lado lá Que do outro lado tem comida, galera O outro lado tem comida Vambora Aqui, ó Quebrei Show Ih, moleque Explode tudo, YouTube Explode tudo aí, ó Sem dó nem piedade Aí sim Cara, mas a vida tá indo embora Igual água, cara Ah, agora conseguimos pegar as paradas, galera Agora ficou top Ficou top Acredito eu que vai virar o personagem No próximo estágio ali, ó Na próxima Caraca, rapaziada Na próxima É, mutação ali Vai virar o estágio Beleza Show Um nível 9 aí, ó Galera, ó Ó, que lindo, galera Que lindo Só achei que tem pouca gema aqui pra gente Cara Só achei que tem pouca gema aqui pra gente Beleza Vambora, tubinha Uuuuh Aí sim, garota Aí sim Beleza Aqui essa gaiola aqui sempre vem gema, né Aí, ó Falei pra vocês que essa gaiola sempre vem gema Cara, olha isso Como fica o mapa O mapa fica zoado, mano De tanta coisa no mapa Tá maneiro Poderes aqui do Ih, mega febre, galera A gente vai conseguir completar a missão aqui Nem que a gente tenha que gastar gema, galera Nem que a gente tenha que gastar gema A gente vai completar a missão aqui, hein Bora Passa por aqui Churibola Sobe ali, ó Quase Cara, não virou, hein Não virou o mapa E a gente tá aqui ainda, hein Ó Beleza Show Olha isso Tá louco, moleque Caraca Ha, ha, ha Que isso Passou de estágio Não virou o mapa Será que a gente vai encerrar aqui assim? Que isso, malandro Que isso, hein Vambora Vambora, tuba Vambora Pega um, pega geral Aqui Boa Vai descendo aqui Caraca, é muita raiz É muito poder É nível Então, quer ser que a gente Ó Larga aqui, larga aqui Tem mim, ó Dez gemas Eu te reclamei Pô, mas no vídeo que eu consegui comprar ela Cara Foram vinte gemas Se eu não me engano Vinte e duas gemas A gente conseguiu de boa, né, galera Conseguimos de boa aqui, ó Caraca Olha a destruição, moleque E o mapa não virou Não virou Vou te falar O melhor tubarão que eu joguei até agora Com o mapa sim, galera O melhor tubarão que eu joguei até agora É sério mesmo, tá Sério mesmo Pega esse megalodonte aí, ó Boa Caraca, galera Aí Surreal Surreal Respeita Respeita Porque o bichão ficou como? Louco Ficou louco Ó, ó, ó Vamos completar a missão aqui Com duas mortes, tá, galera Duas mortes aí Beleza Quatro pérola Mas tá no começo, galera Tá no começo Sensacional Brota aquele like Deixa nos comentários O que vocês acharam dessa criatura aqui Eu achei espetacular Na moral Tá entre os tropes 3, galera Tá entre os tropes 3 Do tubarões aqui, beleza? Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau